I wanna celebrate and live my life, saying, hey, yo, baby, let's go, cause we gon' rock this club, we gon' go all night, we gon' light it up, like it's dynamite. Boa noite, a gente tá aqui com o Goni Arruda. Boa noite, Goni. Boa noite, boa noite, tudo bem? O que você tá achando da chegada do EVB? Como ele vai influenciar os jovens cearenses com a chegada das Olimpíadas de 2016? Olha, em primeiro lugar, nós estamos muito felizes com a vinda da EVB pra cá. Isso mostra a credibilidade do estado do Ceará, a vocação que nós temos para o vôleibol e o Bernardinho ter apostado no seu primeiro centro fora do eixo Rio de Janeiro, pra nós é um motivo de muita alegria e muito orgulho. Goni, você tem algum recado aqui pra pessoa que quer continuar no vôlei, no esporte? Ah, o recado que a gente tentou transmitir, inclusive aqui na Solenidade, é que as pessoas podem ter certeza que esse é um equipamento de qualidade, esse é um empreendimento de qualidade. Os pais, as mães podem vir pra cá, trazer o seu filho, matricular, porque as pessoas que estão envolvidas, o ciclo militar, os empreendedores e o Bernardinho, que sempre primou pela excelência, pela dedicação, pela disciplina. Isso é um conforto muito grande que a gente pode mostrar aos pais cearenses, aos pais, avós, que possam trazer com alegria os seus filhos e netos, que vão ter aqui, vão dispor de uma atividade de qualidade, com criatividade e que, se Deus quiser, é extremamente promissora. A gente tá aqui com o Bernardinho. Bernardinho, o EVB, ele é mais, principalmente pra crianças de 7 a 13 anos, né? Depois de você ter treinado aí marmanjos, como é que você se sente lidando com crianças? É, nós conversamos com crianças, acho que as crianças se tornaram marmanjos, espero que se tornem grandes jogadores, espero que a gente ajude eles na criação, na formação deles, melhores cidadãos. Mas é bacana você ver esse entusiasmo, né? Essas crianças reconhecendo e querendo estar com a gente. Você tem 7 sedes da EVB, na verdade? Mas essa é a primeira fora, assim, do nosso eixo, Rio de Janeiro, São Paulo, ou seja, são próprias, agora a gente tá começando parcerias, começando parcerias aqui com empreendedores, com o ciclo militar de Fortaleza, e é a primeira fora do nosso eixo, é a primeira realmente contemplada fora do Rio de Janeiro. E você como treinador, você acha que ainda tem algo a conquistar? Sim, sempre algo, sempre a próxima competição, é sempre um próximo desafio, né? Há sempre coisas novas a serem conquistadas. Você pode deixar um recado agora aí pra essas jovens que querem aprender, esses adolescentes que estão aí se preparando talvez pra Olimpíadas no Rio de Janeiro? A única coisa que eu posso dizer é que tem muita determinação, né, obstinação, realmente, lutem muito, porque só trabalhando muito, com muita disciplina, que vocês vão conseguir realizar o sonho de vocês. Então, que realmente vocês sejam dedicados e perseverantes na busca dos seus sonhos. A gente tá aqui com o Samuel Guerra, ele que é coordenador técnico da EVB no Ceará. Como é pra você lidar com essas crianças? Como é que elas te retornam isso? Como hobby? Como profissão? Então, assim, inicialmente é muito gratificante estar trabalhando com as crianças, certo? Então, elas têm uma criatividade imensa e a maioria das crianças que a gente já trabalhou e trabalha, e vamos desenvolver esse trabalho aqui, é mais voltado pra formação do caráter dela, de alguns valores, da responsabilidade, da superação no esporte, tá? Então, o alto desempenho ficaria, digamos, entre aspas, assim, pra um segundo plano, mas nada também que a gente não possa desenvolver aqui na Escolinha. A gente tá aqui com o Vladimir Nunan. Você que trouxe a Escolinha do Flamengo pra cá e agora tá em projeto com a EVB. Como foi essa ideia? Como foi que surgiu os criados aí pra Fortaleza? Engraçado que hoje faz um ano que eu cheguei no Ceará. Então, fiquei apaixonado pelo Estado, primeiro com esse projeto do Clube de Regatas do Flamengo, e as crianças acabaram pedindo e querendo outras modalidades. Então, nada melhor do que trazer o ícone do voleibol, vamos dizer, não só nacional, como mundial, como trazer a escola do Bernardinho aqui pro Ceará. Tem algum outro projeto agora pro Ceará? Temos, temos, temos. É uma surpresa. Vai ser surpresa, eu não vou poder... Pode contar nem um pouquinho aí pra galera? É aquático. Opa, gente, aí, ó, você que curte natação, já pode esperar que o Vladimir Nunan vai trazer um projeto pra você bem legal. Essa foi mais uma cobertura do Esportinhão, e se liga que em breve tem mais pra você. Você não tem que sentir como...